Eu não vou te vender a bonita nem hoje, nem nunca. Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Olha aqui, Augusto. Pense o que quiser, mas eu não vou vender as terras do meu irmão pra alguém que não merece. Mas é claro que eu mereço. A raiva se transforma em vingança. Esse infeliz vai ter que me pagar uma fortuna. E agora mesmo? Nesta sexta, seis e meia da tarde. Essa multa é um roubo, uma loucura, Jerônimo. O que faremos? Eu vou encarar aquele covarde do Duran. Quando me apaixono. Tchau, tchau.